Música 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 Eu vou comprar ou pedir ao vizinho Eu vengo estando dentro Eu vou, eu vou Eu me encargo Eu me encargo Ando vindo pedindo a teita A qual teita? A teita ao vizinho Sim, mas rapidinho Você tem o vizinho? Claro Como sabe voltar? Eu sei que estou indo Eu vim, eu não Nara tomando, por aí o jefe Esa maña tem Já, já, já Dalo puente, teita, dalo puente Shhh Shhh Bueno, agora sim, me vou voltar Capaz vou para o meu vizinho Ou... me vou no mais lejos ao povo Eu vou trazer Quizás alguma coisa por aí Por aí Eu vou dizer hoje esta noite Hoje... Hoje se bebe Jajaja Nada, como todos os viernes O que se cuento esa mani que Estaba usando mi vizinho, sabes? Nada, por favor, nada Nada, amigo, soy con nada Fica la puta Nada, todo fica la aurita O onde está ela? O que está ela maestri? O que está ela maestri? Não aparece O que está ela fazendo? En os chacros O que está ela fazendo? Não, não é que... É que não... Você sabia sair daqui? E aí maestrinho! Que mais? Que mais? Vem cá, vêm cá. Vem cá, vêm cá, vêm cá. Onde aparecem? Aqui chegam. Vem comprar umas coisas apuradas, mas eu tenho chance para conversar com vocês. Eu não sei deixar de ver nada. É um ex-jefe. Um ex-jefe de lei. Estamos aqui com todos os viernes, estamos aqui para as seis sentadas. Está cansado Moise, está trabalhando. Sempre aqui em posições, vamos lá, vamos lá. É mais, terminamos essas duas, e vamos lá. Dois citas, só dois citas, vamos lá. Esperemos um pouco. Que mais, maestrinho? Aí, irmão, o ex-jefe da casa, já sabe. O que vocês fazem aqui? Estão aqui com todos os viernes sentados, refrescando. Ou sim, vamos lá. Ou sim, vamos lá. Ou sim, vamos lá, e querem uma água caliente. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. É, vamos lá. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que está fazendo? Aí está o chiquito, um chiquito trabalho. Salud, salud. Já se acaba, mas... Olha, vem seguindo o firuleza. Vou colocar umas duas mais. Querem todas as duas? De uvas, de uvas. Senhora! Dosses mais, dosses mais, senhora, por favor. Vem seguindo a tua mãe também. O que é? Pino mãe. Não, não. Se pode, depois vem a tua mãe e sai. Aqui saque sushi, não? Não, não, não. Que aguantamos os treinos? Não, não. Se está rasguinhado, miren. A cerveza, a cerveza. Como é a autoridade... Não, não, não. Eu sou o jefe. Eu nascido para ser jefe. Jefa! Jefa! Já não há abono. O que queres que... Já terminou? Terminou. Só faltam quatro rayas. O jefe não vem. Vamos, vamos buscar. Se não, eu abro minha unha. O que horas é? Não tem hora? São 20 para as 5. Se não vem, eu abro minha unha. Espera, já vou vir vindo, não. Estarás vindo os peores. Agora sim... Taita vai aguentar, mas... Já é hora. Já vou vir vindo. Agora sim, vai ver. Taita! 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 Então... Já... Já se rastou. Já se rastou. É... O que mais? O que conta o tempo? Vamos para casa, amigo. Não, vamos para casa. Não, vamos para casa. Perfeito. Um palácio... Não, não, não. Não, vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Aqui só. Vamos aqui, não sei. Como querem tomar um chiquito, como querem fazer um trabalho aí. Estão bem? Vamos virar a aguentar. Sim, aqui estamos bem. Estamos aqui. Vamos sentar um tempo. Já vem já na jabita. Señito, prestem na jabita. Ai, ai, ai. Que ruim a cerveza. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. E agora, quando chega mais grande, não tem que preocupar. Nada mais. Nada. Bom, vai deixando já. Já é sim, mano. Quantas vezes posso dizer? Eu sou jefe, 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 jefe. Jefe, guarda-me manda. Não, não. E mamã grande de vocês? Eu sou soltero, vamos lá. Ai, já sabem que. Os viernes saímos, de manhã e chegamos. Lunes. Sábado, lunes, às vezes. Nós somos solteros. Mamã grande. Soltero. Claro. Está bem, tujeira, olha aí. Tá, olha aí. Espanta ruim. É sério. Totalmente, vai me manez com vocês. Tira que aprender como jefe. Vamos ver o jefe, vamos. E aqui tomamos cervezas e vamos a casa ver o jefe. Vamos ver o jefe. Oi, 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 eu sou o que é 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 o que é. Da medo, mano. Não, não, não. Já não pode mexer. Já não pode mexer. Já não pode mexer. Se pode tomar mais... Uita, mas. Já tem, já. Mas já se acaba a prender. Não, não, está encerro. Nada mais está. E agora, aqui vamos mais. Aqui, mas. Aqui, mas. Aqui, mas. Aqui, mas. Aqui, mas. Vamos lá, vamos lá, mas. Vamos lá, mas. Já não está vendo. Está bem, mas. Você vai seguro aí? Agora, você vem aqui, mas. Deixa mais. Deixa mais. Deixa mais. Deixa mais. Deixa mais. Olha lá, tá, manda-a! Vai, tem que ser... Serra bonita! Entende? Eu tô e eu. Nos amamos. Meu marido, graças a Deus, não sabe tomar nada. Ele não sabe nada. Suerte, tu marido. Como matas de las tiras já? Onde? E agora mesmo, ai, bota peões todo dia. São as quatro da tarde. Tardíssimo. E agora vai ficar aí. Peões tem medo de ir lá. Porque eu estou indo a buscar. Sim, eu estou indo a buscar por se acaso. Estás tomando algo. Agora sim vai ver. Agora sim com o palo tem que dar se aparecer. Acompañenme. Estás bajando. Eu estou indo a fazer minha esposa aqui. Por se acaso. Se não está com seu marido. Vem tomar nada. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Casi caigo aí, eu de louco. Acompañenme. Acompañenme. O que está? Se tá escuchando a música. Aqui, eu creo que está. Vamos ver, vamos ver. Caramba. Ai, ai, vai, é sofrer. Ai, quero que isso, mulher. Vamos a casa. Ai, é mulher! Mua, mulher, mulher! O que você estava dizendo? Essa vez, irmão. Essa vez, pinche. Avança, Kleber. Avança conversando. Avança, Kleber. Marieta! Eu estou dizendo que nós vamos tomar... Isso é bom! Eu te mando, Daniel. Eu te mando, Daniel. Eu sou solteiro. Por que você tem medo? Eu sei que estou amando, melhor. Eu vou me mandar. Eu vou me mandar. Vamos lá, Daniel. Olá, meus amigos de Chulada TV. Quem é? Taita Casimiro. O meu viz. E agora o soltero. Quero convidá-los a que se inscreva a este canal. Vamos estar tirando mais vídeos. Espero que vocês gostem. Vamos a ver com mais vídeos. Saludosos. Olá, amigos. Eu sou Rosita. Bom, eu invito a ver nossos vídeos, não se esqueçam também de se inscrever e compartilhar nossos vídeos, graças! Que tal amigos como estamos? Trabajando em outro vídeo novamente para sacar a todos os que nos sigam em Chulalas TV, se inscreva no canal que se vêm mais sorpresas, pilas de aí! Olá, saludos, saludos, aqui interpretando ao jefe, jefe, não mentira! Bom, saludos, saludos, se inscrevam por aqui, por aqui mandem um saludo, tudo cheve, saludos, até logo! Olá amigos, não se esqueçam de compartilhar nossos vídeos e graças por tudo! Graças a vocês nos vamos crescendo pouco a pouco dia a dia, graças! Assim é que não se esqueçam de compartilhar e dar like! Chulala TV! That's right! A CIDADE NO BRASIL